Esse aqui é o nosso podcast Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Espírito Santo Amém Vamos entregar este momento Essa nossa partilha Nas mãos do Senhor Que o Senhor conduza Os nossos pensamentos As nossas ações Tudo aquilo que será apresentado Que será mostrado Seja além de diversão Além de distração Também uma evangelização Pois nascemos para evangelizar E rezando suavemente No Espírito Para Para que nós Colocando Todo o nosso dia Tudo aquilo Que está no nosso Na nossa cabeça No nosso coração Entregando tudo Nas mãos do Senhor Pai de amor Pai de bondade Esteja à frente Como sempre teve Dessa iniciativa Que é Tua Usa o Senhor Dos nossos lábios Das nossas mentes Para que de uma forma Totalmente nova Possamos levar as pessoas A conhecerte A ter uma experiência Contigo Pai de amor Entrego estes Meus irmãos Que juntos Componho-se em categoria Para que através De ti E contigo Possamos Atravessar fronteiras E mostrar A Tua face Para aqueles Que tanto necessitam E em Tuas mãos Ó Mãe Mãe de Aparecida Esposa do Espírito Mãe da Divina Misericórdia Que é o Teu Filho Jesus Cristo Nos auxilie E nos ajude Nesta noite Nesse nosso bate-papo Salve Rainha Mãe de Misericórdia Mãe de Misericórdia Vida do Sul Vida do Sul E esperança Nossa salve A vós Bradamos E a vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas E a pois Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A nos envolver E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Em nome do Pai Filho Espírito Santo Agora sim Agora sim Agora eu lanço O primeiro desafio Para você Assista Três vídeos Do nosso canal E depois Se você quiser Pode se inscrever A vontade Esse é o desafio Para você Que está vendo Aí do outro lado Da telinha E vamos ao que interessa Vamos às nossas Apresentações E começamos Com ela A bendita Entre nós Ela Representante Daquilo que é Feminino Do ser mulher Maria Angélica Oi gente Tudo bem com vocês A hora da redenção Pode passar né E não se esquecendo dele Da mesma região de Guarulhos Aquele nosso músico Nosso hilário Aquele que traz alegria também Vai Tadeu Ao infinito E além Voando baixo Igual o Zenbolt Galera Tá demais Hoje eu tô em polvorosa Clica aí No like Curta esse vídeo Compartilha E não vou esperar Chegar no final Para falar Tem surpresa Vindo para você No 100 Categoria Acompanha a gente Que você só tem A ganhar Vem quente Que nós estamos fervendo Galera Vamos para cima Au E direto Da terra da mãe Ele que não é o Bolt Ele que tem a sabedoria Não é o Breniak Mas é o cérebro Por trás desse povo O nosso professor Luiz Augusto Gustavo Ai doeu Bom dia Boa tarde Boa noite Para vocês galera Tamo junto Hoje vai ser Muito férios Esse programa Aquele abraço Da terra da mãe O meu nome é Corrigido Luiz Gustavo É o João do Caminhão Sabia que eu ia deixar Passar essa Luiz Gustavo O próprio Corrigido E vamos ao que tem essa Hoje o nosso tema Promete Vamos esquecer de apresentar Aqui embaixo de mim O nosso nerd raiz Teatrólogo Dramaturgo Ricardo Soares Do Santos Ribeiro Au Au Um metro de nome A culpa não é minha Vulgo Rickson Eu sou apenas Um nerd curioso Artista amador Com muito orgulho E homenagem Ao programa de hoje Nerd clássico Dos bons Isso foi homenagem Ao programa de hoje Tá Roupa Do super herói Hoje o tema Será Heróis Heroes Vou até Comer Um salgadinho Ai Na minha Manopla Do infinito Se precisar Eu chamo aqui O super Homem-Aranha Com o verdadeiro herói Do seu lado Tá Tamo junto Tá um amigo da vizinhança Quero avisar um negócio Pra vocês Se não seguir O sem categoria Com estalar de dedo Eu resolvo o problema Você some É bom seguir a gente É bom seguir Acompanha nós Senão Estala o dedo Já era Foi uma das cenas Mais emocionantes Gente Mas enfim Vamos ao que interessa Vamos ao nosso Primeiro tópico E esse primeiro tópico Se trata de Enquanto isso Na sala de justiça Será Uma superação Herói O que que é Esse super Superar Todo herói Seja de história E quadrinhos Ou alguns Da história real Tem uma história De superação Será o Lanterna Verde Com seus traumas De aviação Será o Batman Com os seus traumas Dos seus pais Dos heróis De ontem De hoje De sempre Sempre tem uma história De superação envolvida E vamos começar Com o nosso Tadeu Fala aí Tadeu Agora A bola é com você Não adianta Apelar para a manopla Do tempo Que é essas joinhas Aí Que agora A bola Eu vou começar Hoje Com você Vamos lá Vamos lá Cara É curioso Assim né Eu lembro Do dia Eu não vou Eu não vou Saber dizer Que dia que foi Mas eu lembro De como foi Aquele dia Eu cheguei Da escola Com nove anos De idade Fiz meus afazeres Brinquei um pouco E naturalmente Eu coloquei Na TV Manchete Naquela tarde Para assistir Os meus desenhos E começa Aquela abertura Que a música Já era Contagiante É Aquilo novo Um tipo novo De desenho Que nunca tinha tido Na televisão brasileira Aí já Começa Aquelas primeiras Cenas Daquele desenho E foi curioso Que o desenho Foi dividido Em duas partes No comercial Desse desenho Eu empolvorosa Assim Com nove anos De idade Tendo emoções Que eu nem sabia Que eu tinha Atravessei a rua Foi na casa Do meu primo E encontrei ele No mesmo estado Que eu estava E naquele dia Nós descobrimos O que era Os cavaleiros Do zodíaco Cara Eu não sei Eu não sei Se alguém Vai conseguir Se alguém Fala Da mesma forma Com que eu falo Com a galera Que eu converso Mas Naquela geraçãozinha De amigos Que a gente tinha Todo mundo Estava na mesma pegada Todo mundo Tinha a mesma sensação Aquilo causou O mesmo impacto Em todos nós É E E é curioso Que É um desenho Regado A histórias De superação A de galgar Posições Que vão além Da sua capacidade Mediante O seu crescimento Humano A sua maturidade Humana E quem assistiu Esse desenho Via garoto Tendo que Tomar posturas De homens Para defender Um objetivo Muito além Do que até A compreensão Humana deles É Podia Podia apresentar Eles eram garotos Né E era curioso Como aquilo Despertava em nós Também Um Um desejo De querer se superar Também Né É Engraçado Que A gente Assistindo Esse tipo de coisa Criava um pouquinho De cavaleiro Do zodíaco Em si Né De Olhava E era próprio Da nossa geração Daquele meio Dos anos 90 Né Uma geração De crianças Que Que são diferentes Das crianças De hoje Né Que tinham exigências Diferentes A gente era muito Cobrado no estudo E E essa capacidade De superação De querer superar Desafios Ajuda a gente A ser alunos Melhores É É uma geração Que hoje Você pode acompanhar São pessoas Que Intelectualmente Tem Eu não quero falar isso Sem parecer Pretencioso Sabe Mas Tem mais recursos Intelectuais Porque Aprendeu A se superar Né Então É engraçado Como Indiretamente Curtir um herói Curtir Um Enfim Né Curtir um herói Curtir Tudo O que As tramas Oferecem Não que Não que Moldou A nossa Educação Mas Que a gente Conseguia Assim Pegar traços Do crescimento Humano E colocar Em paralelo Com o que a gente Via Com aquelas coisas Que pra nós Era só Entretenimento E Naquela época A gente não tinha Recurso Intelectual Pra entender Esse Paralelo Mas Hoje A gente pode Ver Que A gente Veio De uma geração Que superou Muita coisa Superou Dificuldades Financeiras Superou Vamos dizer Assim A gente sabia Superar muito Melhor O que Ainda não Tinha O nome De bullying A gente Sabia Resolver Mais Porque A gente Tinha Recursos Emocionais Diferentes Então Assim A influência Não Não Digo Influência Dos desenhos Mas A gente Conseguia Acompanhar Na nossa Evolução Traçar Um paralelo Com a evolução De diversos Personagens Eu falo Muito Dos Cavaleiros Do Zodíaco Porque São os heróis Da minha geração Mas A gente Pode Levar Isso Para Uma Gama Muito Maior Hoje A Marvel É O que Está Em voga E a gente Pode Falar Muita coisa Semelhante Da Marvel Mas Na minha Geração É Curioso Como A nossa Evolução O nosso Amadurecimento Se assemelha Ao processo De amadurecimento Dos personagens É Algo Fantástico Assim Eu Não quero Trazer Aqui Nenhum Nenhum É A palavra Até me fugiu Realmente Estou emocionado Ao falar Desse tema Heróis Né Pra mim Gera Mexe Muito Com afetos Bons em mim Mas eu não quero Aqui Fazer análise De perfil Psicológico De cada personagem Agora Mas é incrível Como A trama Foi Foi colocada De forma Com que Acompanha A evolução Do jovem Daquele tempo Acompanha O processo De desenvolvimento De quem Ia se entreter Com aquele desenho É fantástico Era fantástico Foi um privilégio Ter feito Parte Da geração Que Que podia Se entreter Com o que Era distribuído Pra criança Né Era muito Falado Assim Que eram Que eram Coisas violentas E tudo Mas é engraçado Mas é engraçado Como a gente Tinha Um recurso Intelectual Pra poder lidar Com aquilo E filtrar O que era Violente Ninguém saia Por aí Dando porrada Achando que era Cavaleiro Do do dia A gente Sabia Filtrar E sabia Desfrutar Do entretenimento Sem deixar Com que aquilo Causasse Alguma Alguma Perturbação No desenvolvimento Do caráter Era muito Legal Diferente De algumas Coisas Hoje Que eu acho Que Limitam Muito A exploração Do desenvolvimento Infantil Não é uma Crítica É apenas Uma constatação São outros Tempos Outras formas De entretenimento Mas eu acho Que parte Do que é dado Hoje Para as crianças Explora muito Pouco A capacidade Que ela tem De se desenvolver Né Eu acho Que se vocês Me deixarem Eu vou Só Eu vou Falar nesse Negócio Então Toca o barco Aí Cara Eu ia Protar Com o Tadeu Agora Do meu Salgadinho Na manopla Do infinito Tá bom Eu ia fazer A redublagem É aqui Que você me mandou Vou fazer Uma redublagem Como Seria Do Ceia Deixa eu Tentar Aqui Quer que eu Faça a cena Você ia Caído Depois De apanhado Aldebaran E ele Começa Sussurrando Ele Pensando Totalmente Sanguentado Todos Unidos Para a nossa Amizade Vamos Proteger Atena Ele Varia O meu Cosmos Até o Infinito Por Atena Aí vai Júlio Júlio Baroni Se você Vê Isso Não Me Culpe Que é O Verdadeiro Dublador Do Ceia Não Marco Júlio Baroni No Face Na hora Que a gente Fora Postar Ele Vai Gostar É Um Tributo A Família Baroni É digno De um Tributo E agora Eu vou Passar a Bola Para o Luiz Gustavo Bem Galera Vamos lá Quando a gente Fala de Herói Queria Lembrar Alguns Nomes Aqui Como Por exemplo Aqui Bárbara De Alencar Jovita Feitosa Anne Nore Machado De Assis Júlio Ribeiro Santos Dumont São José de Anchieta E grupos Também Como MMDC Sabe O que Esses Nomes Têm Em comum Esses Nomes Estão Num Livro Lá Em Brasília Um Livro De Registro Chamado Como Livro De Ferro Esses São Os Nossos Heróis Nacionais Os Heróis Nacionais Oficiais São 43 Nomes Entre Eles Alguns Que Eu citei Aqui Pesquisando Um Pouco Sobre O Tema Me Lembrava Eu Sentia Realmente Esse Orgulho De Ser Brasileiro Todo Herói Em quadrinhos Ele Traz No Seu Peito O Orgulho De Proteger E Dar Dar Vida Por Aqueles E Esses Nomes Como Eu Disse São 43 Eu Citei Nomes De Pessoas Desconhecidas Infelizmente Nós Somos Uma Pátria Que É Um Conselho Até Deveríamos Conhecer Mais Os Nossos Heróis Nacionais Que Foram Pessoas Que Realmente Deram A Vida Eu Não Vou Julgar Porque Demonstra A Diversidade Do País Porque Tinha Negros Tinha Revolucionários Tinha Políticos Tinha Militares Tinha Cientistas Tinha Intelectuais Tinha Compositores Tinha Todo Tipo De Gente Que Formava Uma Nação Forte Uma Nação Brasileira Acima De Tudo Me Chama A Atenção Que Quando Se Escuta Jovita Feitosa Muitas Pessoas Não Sabem Quem É Mas Ela É A Mulan Brasileira Aqueles Que Não Sabe Tem Aqui A Ana Nery Que Foi A Primeira Enfermeira Ela Foi Enfermeira Antes Mesmo De Ser Enfermeira Da Função De Enfermagem Aparecer Júlio Ribeiro Ele Desenvolveu O que Veio a Ser Ter A Possibilidade De Ter Dirigíveis Controlado Graças A Ele Que Santos Tumor Aprende A Voar Ele Teve Que Ver Algumas Teorias Que Veio Desse Seu Amigo Júlio Ribeiro Não Vou Nem Dizer Do Vila Lobos Ele É Infinitamente Mais Reconhecido Fora Do País Do Que Dentro Assim Como Carlos Gomes Se Vocês Não Sabem Quem é Carlos Gomes É Porque Vocês Não Conhecem O que É Música De Verdade Mas Enfim Vamos Deixar Aqui Eu Só Queria Citar Esses Nossos Heróis A mim Realmente Fiquei Muito feliz Porque Como Por exemplo A Bárbara De Alencar Ela Teve Um Neto Que É Um Dos Maiores Escritores Que É O José de Alencar E Fez Muito Mais Tem Aqui Anitta Garibalda Ela Não É Só Reconhecida Aqui No Brasil Ela É Também Devotada E Reconhecida Na Itália Infelizmente Ela Acaba Sendo Mais Conhecida Porque Fez Participação De Algum Tipo De Novela Tem Duque De Caxias O Pacificador Se Vocês Acham Que Os Heróis Só De Padrinhos Que Tem Nomes Fictícios Tem Um Pacificador E Ele Não É Só O Nome De Uma Cidade Mas Enfim Vamos Voltar Aqui Quando Se Fala De Superação Luiz Luiz Me Permite Uma parte Talvez Você Fosse Citar Mas Eu Não Posso Deixar De Recordar Depois De Como Você Tá Falando De Um Herói Também Para mim Que Entra Nesses Heróis Nacionais Que O Marechal Cândido Rondon Patrono Da Arma De Telecomunicação Do Exército Brasileiro Desbravou Amazônia Levando Telégrafo Auxiliano Tribos Indígenas E Você Foi Me Falando Eu Não Pudia Esquecer Desse Homem Marechal Cândido Rondon Ele Merece Estar Nesse Acredito Que Esteja Homem Como Marechal Cândido Rondon Lutar Sempre Matar Jamais Sim Com Certeza Esse Seria Realmente Ele Faz Parte Desses 43 E Sabe O que é Engraçado Nessa Lista Aqui São 43 Nomes Entre Mulheres Indígenas Entre Negos Engraçado Não tem Um Jogador De Futebol Pense Um Pouco Enfim Quando se fala De superação Heroica Queria citar Um herói Nacional E eu vou Descrever Um pouquinho A vida Dele É o Carlos Martins Ele foi Um jovem Escoteiro Aqui de Baipendido Minas Ele Ferido Mortalmente Ele pôde Reunir Todos os Que estavam No trem Fazer Fazer Acampamento Para Aqueles Que Estavam Mais Feridos E Caminhar Até O Meio Da Mata Usando Só Os Seus Conhecimentos Para Poder Levar Aqueles Que Conseguiram A salva Até A cidade Infelizmente Ele veio Falecer Ao caminho Do hospital Ele tem Várias Homenagens Aqui No sul Minas Mas Ele me Traz Um Exemplo De Super Heróis Que a gente Só vê Em ficção E eu Me Perguntava Será Mesmo Que é Só Em ficção Que a Pessoa Dá a Vida De Todas As Formas Será Mesmo Que Um Ser Humano Acabais De Fazer Isso Para Pessoas Que Não Conhecem E Refletindo Sobre Isso Eu Ia Percebendo Que Na Realidade A ficção Imita A vida Real Se a ficção Imita A vida Real Com certeza Tem muitos Super Heróis Existem Muitos Momentos De Superação Na vida De Muitos De Várias Pessoas Que a gente Não Sabe Que pode Estar Agora Passando Por Algum Momento De Superação Mas É Realmente Olhar E Aprender Alguma Coisa Como Por Exemplo Como Eu Aprendi Com Carlos Martins Que Às Vida Do Próximo Pode Valer Muito Mais Que A Minha Mesmo Que Eu Esteja Para Morrer Eu Posso Salvar Muitas Vidas E Assim Fica Essa Mensagem Para Vocês Pensem Mais Nos Seus Heróis Shalom E Agora Por Último Mas Não Menos Importante A Cerejinha Do Bolo Vai Maria Angélica Eu Confesso Que Esse é um Tema Que Me Causa Muito Medo Estou Tremendo Mas Como Pessoa Das Letras A Primeira Coisa Que Eu Pensei Quando Foi Sugerido Esse Tema Foi Na Jornada Do Herói E De Colocando Na Ficção Mas Também Quando A Gente Brinca Com A Vida Real Como Ela Tem Um Certo Sentido Um Homem Comum Que Se Transforma Em Herói Como Que Isso Acontece Como Que Isso Se Dá E É Meio Que Padronizado O Homem Comum Ele É Escolhido Para Uma Uma Grande Missão E Ele Olha Essa Missão E Ele Fala Não Quero Essa Missão Tchau Não Consigo Vai Embora E Ele Encontra No Meio Do Caminho Fugindo Da Missão Da Missão Que Ele Que Foi Convocado Ele Encontra No Meio Do Caminho Uma Consciência Alguém Que Vai Direcioná-lo Um Mentor E Então Ele Decide Que Vai Cumprir A Missão Mesmo Com Medo Mesmo Covarde Achando Que Vai Dar Tudo Errado E Aí Tem Lá O Primeiro O Momento Em que Ele Vai Desenvolver A O Plano Para Cumpri-la E Ele Vai Encontrar As Pessoas Que Podem Ajudá-lo Mas Ao Mesmo Tempo Esse Herói Sempre Tem Inimigos O Herói Ele Sempre Tem Um Algoz Ele Sempre Tem O Anti-herói E Ele Continua Seguindo Com Aqueles Que Estão Apoiando E Lutando Contra Aqueles Que Querem Que Ele Perca Que Ele Seja Derrotado E Ele Consegue Ele Chega No 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 Fim Da Missão Ele Cumpre A Missão Ele Recebe A Recompensa E Quando Ele Volta Porque Aí É Um Ciclo Ele Sai Do Comum E Ele Volta Para A Vida Ordinária Dele Ele Não Fica Lá Naquele Posto De Eu Sou Herói Eu Sou Herói Eu Tô Aqui Eu Tô Arrasando Não Ele É Um Ciclo O Ciclo Do Herói É Voltar Ao Ordinário E Ser Lembrado Ou Não Pelo Que Ele Fez Mas Enquanto Ele Tá Nessa Saga De Volta Ele Encontra Novamente O Algos Que Não O Derrotou Lá Antes Dele Cumprir A Missão Mas Que Tem como Único Objetivo Derrotá-lo E Aí A Luta E A Ressurreição O Momento Em que Ele Surge Ressurge Do Que Ele Eu Acho Que Aquele Momento Que A Gente Tá Acompanhando Uma História A gente Fala Vixe Acabou Aqui Ele Perdeu E Ele Consegue Se Superar Mais Uma Vez Ele Retorna Para Casa Dele E Ele Tá Lá Volta A Viver Aquilo Que Ele Já Vivia E Assim Enquanto Os Meninos Iam Falando E Pensando Na Jornada Do Herói E Não Pensando Na Palavra Herói Como Uma Uma Coisa Uma Palavra Pequena Mas Realmente Para Contemplar Pessoas Grandes Eu Busquei Na Na História Da Salvação Do Povo E Quando A Gente Analisa A História De Moisés Um Homem Comum Um Homem Um Pastor Que É Chamada A Essa Grande Missão E Ele Passa Todo Esse Ciclo Da Jornada Do Herói E Ele Cumpre A Missão Ele Chega Volta Para O lugar Para A vida Ordinária Dele Jó Jó Não Jonas Pega o livro De Jonas É A jornada Do Herói Todinha Ele Recebe Uma Missão Ele Não Quer Essa Missão Ele Foge Ele É Interpelado Em Certo Momento E Ele É Direcionado Para O Lugar Em Que Ele Tinha Sido Encaminhado E Acolá Acontece Exatamente A Mesma Coisa Ele Cumpre A Missão Dele E Ele Volta Ao Ordinário E Eu Pensando Também Por Que Não Olhar Jesus Cristo É Como Essa 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 Definição Da Na Jornada Do Herói Porque Ele Não Era Homem Comum Não É Homem Comum Mas Ele Tinha O Ordinário Dele Lá E Quando Ele É Enviado Em Missão Para Terra Ele Se Torna Homem O Homem Perfeito Sendo Deus E Homem Mas Ele Faz Ele Vive Essa Ele Trilha Esse Caminho Ele Trilha Essa Jornada Ele Foi Enviado Para Uma Missão Ele Não Se Negou A Essa Missão Então A Gente Pula Algumas Etapas Mas Mas Ele Ele Tem 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 Conexão Com O Pai Que O Enviou E Que Tem Os Algoses Tem Aqueles Que Perseguem E Cumpre Até o final A missão Mesmo Com Medo Ele Ele Vai Até O Fim E Ele Literalmente Ressuscita Ele Chega Ele Vence O Grande Algós E Ele Ressuscita E Ele Volta Ao Ordinário Dele Que É Estar Com Pai Então Para mim Fazendo Essa Análise Pensando Como Vocês Foi Proposto Como Foi Proposto Esse Tema Eu Não Consegui Olhar Para Outra Puxar Por Outras Outras Vias Até Por Causa Da Minha Ignorância Nesse Tema Que Vocês Têm Tanto Domínio Mas Puxando Um Puxando Mais Para Ver a Literária Que Eu Conheço E Lincando Com a História Que Faz Parte Da Minha Vida Também A História Dos Profetas E A Própria História De Cristo Por Que Não Enxergar Estes Também Como Grandes Heróis Da História Da Nossa História Da Minha História Mas É Mais ou Menos Isso Aí Não Sei Se Deu Para Compreender Mas Na Minha Cabeça Fez Sentido Bom E Fala Só Para Citar Que Eu Acho Interessante Como Eu Ia Dizendo Pegando Uma Fala Da Angélica Quando Ela Diz Por Que A Gente Não Pega Cristo Como Um Herói E Engraçado Que Os Heróis Da Ficção Eles Pegam Cristo Como Tem Um Grande Exemplo Talvez O Maior Deles Todos Aqui Já Sabem Quem Eu Vou Dizer Que É o Matt Murdock Ele Assim Ele Não Precisaria De Máscara Para Mostrar O Que É Uma Superação Heróica Matt Murdock Ele Enxergou Isso Ou Melhor Não Enxergou Porque Ele É Cego E Sendo Cego Ele Teve Uma Vida Completamente Independente Ele Não Depende De Nada Para Viver A Sua Vida Ordinária Ele É Um Advogado Meio Quebrado Mas É Um Advogado Mora Num Apartamento Próprio E Ele É O Demolidor E É Engraçado Que Ele Não Quis Essa Missão Tanto Que Ele Não Quer Que Ele Se Veste De Demônio Porque Ele Se Vê Como Um pecador Praticamente Todas As Histórias Ou 90% Das Histórias Dele Ele Começa A História Numa Cadeira De Confissão Pedindo Perdão Por Todos Os Seus Pecados E A Partir Daí As Histórias Que Não Tem Esse Momento Tem Um Momento De Alguma Relação Com Cristo Onde Ele Realmente Tem Uma Fala Félebre Dele Que Fala Que Não Existe Heróis Que Ele Não é um herói Que O Verdadeiro Herói É Cristo Só Para Deixar Claro Isso Desculpa Desculpa Eu preciso Eu preciso Ir na mesma Linha Quando Eu Comecei A Minha Fala Eu Disse Que Não Ia Fazer Nenhuma Análise De Perfil De Personagem Naquela Hora Mas Eu Acho Muito Interessante Em Cima Do Que Uma Fala Do Luiz Eu Até Anotei Aqui A Ficção Imita A Vida Real Por Isso Os Heróis São Imitações Das Virtudes Humanas Eu Não Consigo Pegar Essa Frase E Não Me Recordar Do Personagem Yoga De Cisne Dos Cavaleiros Do Zodíaco Ele Recebeu Um Golpe No Peito E O Que Salvou O Yoga Foi Um Crucifixo Que A Mãe Dele O Dara Na Infância Quando Mostra A cena Do Crucifixo Aparecendo Ele Mostra Cenas Da Educação Que A Mãe Dele Concedeu Ele Na Fé Em Em Outra Batalha Onde Eles Enfrentam Um Deus Com Letra Minúscula E Esse Mesmo Personagem Yoga É Desafiado A Fala Que Inaugura O Ataque Da Vitória Dele É O Deus De Minha Mãe Era Um Deus Verdadeiro Não Como Seu Deus Que É Um Farsante E Aí Ele Desfere O Golpe E Vence O Inimigo Isso Para mim Me Remete A Fala Do Luiz Os Heróis Da Ficção Eles Imitam As Virtudes Que Existem Na Humanidade É O Fato De Que A Arte Imita A Vida E Esses Tipos De Personagens Que Trazem Também Essa Referência A Fé Também Também Nos Ajudam A Ter Mais A A Fé E Não Tê Ela Como Algo Tão Distante Se Um Personagem Que É Limitado Ao Seu Roteiro Consegue Fazer Um Anúncio Tão Profundo Do Poder Da Salvação De Que Cristo Nos Concedeu Através Da Sua Cruz É Importante Também Eu Olhando Isso Perceber Que Eu Posso Me Abrir Mais Essa Verdade Que A Salvação Por Meio Da Cruz Me Concele É Isso Bom E Por Falar Em Arte Eu Não Poderia Puxar O Peixe Para Meu Lado Também De Falar De Grandes Dessa Mitologia Do Herói Expressa Nos Mais Variados Tipos De Arte Seja no Teatro Seja com A Música Música E Em Falar De Nacionalidade Ai De Mim Se Não Falar De Uma Pessoa Que Até Hoje É Referência Foi Um Herói Para Sua Época E Hoje Só Os Mais Antigos Conseguem Reverenciá-lo Né Que É O Nosso Mazarop Né A O Retrato Do Jeca Retrato Da Pessoa Do Campo Que Muitas Vezes Ultrapassou O Seu Tempo Onde O Cinema Brasileiro Onde A Arte Aqui No Brasil Era Muito Escassa E Hoje Não É Tão Reverenciado Assim Poderia Citar Outros Né Lima Duarte Que Ajudou A Trazer O Cinema A TV Para O Brasil Ele Que Acompanhou Estando Vivo Até Hoje Acompanhou Essa Transição Recentemente Perdemos Flávio Miliatio Também Vítima De Uma Depressão Vítima Também Foi Um Herói Do Seu Tempo Né Não Tem Como Lembrar De Grandes Nomes Do Teatro Brasileiro Que Foram Até Mesmo Atrevidos Foram Tiveram Atos Heróicos No Sentido De Passar Por Cima De Preconceitos Né Da Época É Um Exemplo Que Eu Posso Dar Que É Que É Um Exemplo Muito Vivo Aqui No Brasil É Da Lolita Rodrigues Né Que Junto Da E Da Terceira Que Eu Sempre Esqueço o Nome Nair Belo Obrigado Gente Nair Belo Essas Três Se For Contar A História Dessas Três Elas Passaram Poucas E Boas E Dão Risada Com Simplicidade Até a Velhice Né Não pode Esquecer A Darcy Não Darcy Gonçalves É um show É um show A parte Né E Já tô Lembrando Aqui É um show A parte Mas Revendo Né Contando Essa saga Dos heróis Principalmente No nosso País Onde Muitas Vezes A gente Sofre De De Um Esquecimento Da Nossa Própria História Nesse Sentido Uma São Hoje Eu tenho Duas Famílias De Referência Né Que Uma É a Família Guarnieri Do nosso Gian Francesco Guarnieri Dramaturgo Né Escreveu Peças Eu tenho Aqui Livros Do Gian Francesco Né Com Peças Escritas Com Ele Com Os Filhos Dele Né E E No Meio Da Arte Dentro De Uma Religiosidade Ai De Mim Se Eu Não Falar De Uma Família Que Me É Particularmente Referência Né Que Já Tive Oportunidade De Conviver Junto É A Família Ciarroque Né Com Diego Ciarroque Com Rodrigo Com Maristela Que Foram Pioneiros Da Arte Cristã Aqui Em São Paulo E No Santuário São Judas Tadeu Quando Ninguém Pensava Em Arte Católica No Brasil Né Eles Junto Com Irene Ravashi Junto Com Caio Blatt Comecinho De Carreira Fizeram Algumas Primeiras Peças Exposto De Peças No Santuário São Judas Tadeu Como Via Sacras Enfim Disso Começou A Criar A Arte Católica Uma Arte Sacra De uma Forma Mais Teatral Dentro Do Nosso Estado Então Ai de Mim Se Como Curioso Da Arte Não Desse Uma Referência A Esses Heróis Bandeirantes Muitas Vezes Desbravador Não só O mito Do Herói Super Poderoso Mas O herói Que desbrava Novos Horizontes Dentro De Uma Arte E Mais Ainda De Uma Arte Cristã De Uma Arte Que Leva A Deus De Uma Forma Geral Através Dos Depois O grupo Viva Artes Se Tornou Um Grupo Oficial Depois Vieram Festivais De Teatro Que Proporcionaram Hoje De Uma Forma Mais Universal E Com Isso Também Fazer A homenagem Aos Heróis Desse Tempo As Histórias Que a Viver No Nosso Cotidiano De Superação Com Com Os Nossos Enfermeiros Com As Pessoas Da Saúde Que Hoje São Estão Aí Na Frente Dessa Pandemia São Os Primeiros Eu Fiquei Sabendo Essa Semana Eu Perdi Também Uma Amiga Vítima Enfermeira Vítima Do Covid Que Do Da Área E Se não Falar De Heróis Não Falar Também Desse Contexto Histórico Cristão Artístico Literário Dos Heróis De Hoje Nessa Superação Heroica Que a gente vê No nosso Dia a Dia Nos Jornais Seja Com Os Números De Quem Está Com Covid Seja Daqueles Que Se Recuperaram Mas Principalmente Naqueles Que Estão Frente A Isso Né E Assim Como Os Heróis Da Saúde Os Heróis Da Educação Os Nossos Professores Né Os Heróis Que Formam Pessoas Né Como Quando o Tadeu Falava Dos Cavaleiros E Vem Muito A Memória Dessa Essa Coisa Dessa Nostalgia Né Dos Valores Dessa Superação Me Vem um Dado Muito Específico Que lá No Japão Lá no Oriente Professor Era tão Respeitado Quanto Um Rei Ou um Político Ele é Reverenciado Ele Exerce Uma Autoridade Né Infelizmente Aqui No Nosso País Lá Não É Como Cá Né E Esse Período De Isolamento Onde A gente Reflete Muita Coisa Também Fica o Recado Para Refletir Também Sobre Os Heróis Né Dessa Atualidade Desse Tempo Seu Professor Seu Pai Seu Mãe Seu Tutor Né O Enfermeiro Aqueles Que Muitas Vezes Não Vemos Mas Que Fazem O Essencial Para A Gente E Aliás Agora Vou Fazer Contraponto Para O Segundo Tópico Pensou Que Tinha Esquecido Segundo Tópico Continuemos Com Os Nossos Avisos São Como Arto Heróico E Para Falar Proteção Ou Agora Vou Começar De Lá Para Cá Vamos Começar Com Luiz Gustavo É Com Você Professor Então Vamos Lá Quando Fala De Ato Heróico É Importante Entender Também O Que Os Heróis Defendem E Para Não Perder Muita Linha Do Raciocínio Quero Trazer O Contraponto A Disso O Que Seria Um Herói Sem Fé Né Ou Que Perdeu A Fé Eles Viram Verdadeiros Monstros Tá Se a Gente Tem Um Exemplo Aqui De Matt Murdock Que É Um Grande Herói Né Tem Uma História De Superação Por si Só E Como Demolidor Ele Vem Realmente Mostrando Como Se Defende Do Local Né Tem Dois Que Eu Poderia Citar Que Demonstra Como Uma Pessoa Sem Fé Acaba Sendo Altamente Destrutiva E Temida Não Só Por Pelos Seus Inimigos Por Assim Dizer Mas Também Por Ele Próprio Ronin E Justiceiro Os Dois Eles Eram Católicos Então Católicos Praticantes Né Mas Os Dois Tem Uma História Incomum Infeliz História Incomum Que Eles Perderam As Suas Famílias Né O Ronin Pra Aqueles Que É o Gavião Arqueiro É o Gavião Arqueiro Ele é Tão Católico É Ele é Tão Católico Que Nos Primeiros Filmes Que o Vingadores Vingadores 1 Quando eles Se unem A ponta Das suas Frechas Tem um Sinal Da Cruz Se Vocês Observarem Principalmente Quando ele Atira No Lope A Ponta Da Frecha Aparece O Sinal Da Cruz Ali Demonstra Easter Egg De Primeira Aqui Hein Easter Egg De Primeira Obrigado Senhor Não Tô Sozinho Ele Realmente Demonstra A sua Fé E o Justiceiro Ele Quando Ele Morre Na verdade Matam A sua Família Do lado Da Sua Cama A primeira Coisa Que ele Agarra Antes dele Morrer É a Própria Bíblia Que ele Puxa A gaveta E a Bíblia Cai no Seu Peito E é O mesmo Peito Onde ele Coloca Uma Caveira E a Partir Daí Ele Vira Um Assassino Por si Só São Exemplos De Pessoas Que Quando Se Pede A Fé Principalmente Você É Capaz De Tudo Dentro Dos Cadrinhos Também Tem Os Heróis Que Defendem Isso O próprio Gavião Arqueiro Ele Ele Realmente Demonstra Toda a sua Paternidade Perante A proteção Da Wanda Maximoto Como ele É paterno Como ele Ensina Sua filha Que depois Vem correr O seu Manto Mas eu Acho Interessante Os Caminhos De Conversão Eu Vou citar Aqui Uma Que é Católica Também E ela Fez Um Grande Caminho De Conversão Que é A mulher Gata A mulher Gata Ela Tem Uma Irmã Que Ela Basicamente Ela Foi Viveu Em orfanatos Foi Abusada Pelos Pais Ela Tem Uma Irmã E a Irmã Dela É Monja Uma Monja Que também Vira Uma Super Heroína Ela É tão Católica Ela Vai Até Para o Vaticano É claro Que O lado Da falta De fé Quando ela Abandona Sua Fé Ela Realmente Vira Uma Ladra Ela Vai Viver No Sobre O Mundo Mas Aí Resgatada Quando Ela Refaz Esse Laço Com a Irmã Ela É Resgatada E Ela Vira Uma Das Super Heroínas Também E A Mulher Oficial Você Hater Que Não Sabe Mas Ela A Mulher Oficial Do Batman Então Ela Demonstra Também Esse Caminho De Conversão Alguém Que Caiu Foi Católico E Caiu Foi Lá Fez O Filho Pródico Foi Lá Caiu Na Lama E Depois retornou Para Realmente Viver Uma Vida Heróica E Acho Interessante Seguindo Nessa Linha Tem Alguns Heróis Quando Se Falam De Heróis Eles Também Defendem O Seu Lado Intelectual Os Heróis Católicos Todos Eles São Altamente Intelectuais Eu Vou Citar Alguns Exemplos Só Para Não Fugir Assim Para Me Colocar Também A Pauta De Como É Uma Pessoa Que Pode Até Perder A Sua Fé Mas Não Perde A Sua Origem Esse É Um Velão Mas Ele Também Teve Uma Criação Católica Que O Bailey Um Vilão Do Batman Ele Foi Criado Pelo Monge Jesuíta Quando Ele Estava Preso Na Cadeia Mais Nonginqua Do Mundo Ele Foi Cuidado E Criado Em Berço Católico Por Toda A Sua Vida Até Que Ele Volta E Para Não Ter Nenhum Laço Com Esse Berço Laço De Bondade Ele Volta E Mata Esse Monge Mas É Bonita A História Dele E Eu Não Sei Eu Tenho A Sensação Que Ele Ainda Se Converte Por Assim Dizer Ele Ainda Vai Ser Conhecido Como Herói Porque Tem Uma Fala Dele Que Mostra Um pouco Isso Quando Ele O Batman Ataca As Pessoas Perguntam Ele Está Atacando A cidade Lá E A Pessoa Fala Mas Você Não Tem Bondade Ele Diz Assim A Única Bondade Que Eu Tenho Está Por Trás Dessa Máscara As Pessoas Tem Referência Como Se Fosse Seu Rosto Que É Todo Cortado Ele Usa Uma Máscara Mas No Entanto Nos Quadrinhos Aparece Isso Por Trás Da Cabeça Dele Na Altura Da Nuca Ele Tem Um Sinal De Uma Cruz Jesuíta Que É O Sinal Do Seu Berso Católico É O Único Sinal E Ele Realmente Fala Isso Que A Única Coisa Boa Que Ele Tem É O Que Está Por Trás Da Máscara Então Seria O Que Esse Sinal Do Jesuíta Católico Que É Demonstrando Um Beijo Católico Dele Por Isso Que Eu Tenho Uma Fé Que Ele Ainda Se Converte Nas Nossas Histórias E Citando Quanto A Isso Temos Alguns Outros Bons Exemplos Outros Dois Bons Exemplos Aqui São Mais Conhecidos Lanterna Verde O Hal Jordan Ele Também Católico E Uma De Suas Mortes Ele Foi De 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 Processo De Rito Católico Mas Por que Eu Digo Isso Porque O Hal Jordan Ele Também Traz O Aspecto Do Conhecimento E Esse Como Já Foi Citado Aqui Que Ele Supera O Medo De Aviação Ele Supera Primeiramente Por Medo De Reconhecer Esse Medo E Demonstra O Quanto Ele Reconhece Esse Medo Por Ver O Quanto Jesus Superou O Quanto Jesus Foi Capaz Também De Superar Pela Sua Vontade E Quem Conhece As Histórias Do Lanterna Verde Sabe Que A Vontade É O Seu Maior Poder E Ele É Conhecido Como Um Dos Lanternas Verdes Mais Fortes Justamente Por Ter Uma Vontade Quase Inlimitada E Vem Claro Pela Sua Base Da Fé E Para Aqueles Que Não Sabem Um Dos Mais Fortes Heróis Da Marvel O Mais Forte Herói Da Marvel Ele É Católico Cientista E Professor E Além Disso Ele É O Maior Exemplo Do Universo Marvel De Fé E Razão A Gente Tava Falando Do Dane Ou Do Hulk O Hulk Também É Um Grande Exemplo De Como Se Proteger Como Você Teve Proteger Todos Os Antons Só Por Si Smash Só Pelo Fato De Ser Cientista E Professor Eu Já Ganhei Meu Coração Agora O Fato De Ser Uma Das Coisas Mais Destrutivas Do Universo Marvel Demonstra Assim Que A Sua Fé Por Mais Que Você Perca O Controle Você Sabe O Que Você Tem Por Dentro Quanto Genial Você Pode Ser Por Dentro Só Para Citar Assim Como O Mestre Ariano Sassun Eu tenho Um Quê De Louco Com Os Loucos Os Heróis Que Eu Mais Gosto Eles São Todos Malucos Sabe Eles São Todos Loucos Mas Eles Também Tiveram Testemunhos De Quanto Se Pode Proteger Acima De Tudo Mesmo De Um Caos Você Pode Trazer Essa Proteção Heróica Como Um Sinal Também De Fé Por Assim Dizer Os Meus Heróis Favoritos Os Meus Três Dois Heróis Favoritos É O Questão Vamos Colocar O Rochac Porque O Rochac É Um Exemplo Ele Vem De Um Universo Mais Realista Das Histórias Em Padrinhos Na O Rochac O Seu Nome Verdadeiro É Walter Ele É Basicamente Mendigo Sofreu De Quando Ele Nasceu Até Ele Virar Super Herói E Depois De Virar Super Herói Ele Sofreu Toda Sua Vida Foi Espancado Pela Mãe Foi Perfanato Foi Preso Foi Para Manicômio Virou Mendigo A História De O Wittman Mostra Assim Quanto Ele Foi Me Chama Muita Que Até Mesmo Os Heróis Não São Chamados De Heróis São Todos Vigilantes Porque Também São Tão Decadentes Quanto Aquele Universo Todos Ali Os próprios Heróis Tem Histórias De Estrutos Tem Uma Arnaiquista Que Enfim É Uma História Muito Forte Muito Real Também Mesmo Assim No Final De Walter Ou De Rochac Ele Demonstra O Quanto Ele É Ele É Incorruptível Ele Morre Porque Ele Diz Uma Frase Que Eu Só fui Ver Uma Outra Citação Semelhante Na Bíblia E Diz Assim Não Se Pode Salvar O Mundo Com Mentiras E Realmente Não Se Pode Salvar O Mundo Com Mentiras Então Ele Morreu Porque Ele Queria Morrer Defendendo A Verdade Acima De Tudo E Eu Falei O Exemplo Que Eu Vi Semelhante Foi Justamente Na Bíblia E É Isso Pessoal Aquele Abraço Tadeu Tá ansioso Aqui Vai Tadeu Não Curiosamente Assim Eu Tava Com Muita Disposição De Ouvir Sobre Esse Tema Ouvir Os Meus Amigos Falarem E Como No Tópico Anterior Eu Comecei Pela Ficção E Os Meus Amigos Pelos Heróis Da Vida Real Aliás Agradeça O seu Nove De Julho A Martins Miragaia Drauzio E Camargo Mártires Da Revolução Constitucionalista De 1932 Se Você Foga Nesse Dia Foi Porque Esses Caras Deram A Vida Por São Paulo É Aí É É A Minha Vez De Sair Da Ficção E Na Verdade Assim Eu Vou Fazer Um Link Entre A Ficção E A Vida Real Eu Não Quero Fazer Uma Referência Ao Humor Do Personagem Mas Uma Vez Questionado Sobre A Personalidade Do Seu Herói Um Gênio Um Gênio Chamado Roberto Gomes Bolanhos Descreveu Descreveu Quem Era O Chapolin Colorado Não Vou Fazer Referência Ao Humor Do Personagem Mas O Gomes Bolanhos Descrevia O Chapolin Como Uma Pessoa Sem Poder Com Uma Figura Que Não Impõe Respeito Com Medos E Com Uma Arma Que Também Não Tinha Grande Eficácia Mas Que Mesmo Com Medo Ele Estava Precisando Proteger Aquelas Pessoas E Era Curioso Ele Não Escondia O Seu Medo Sim Eu Vou E É Curioso Como A Superação Do Medo Dele Que Às vezes Tirava Até A Capacidade Dele Raciocinar E Ele Resolvia Os Seus Problemas Contrapalhadas Porque Ele Não Pensava Envolvido Ali No Seu Medo Mas Ele Tinha O Desejo De Proteger Até Aqueles Que Eram Mais Fortes Do Que Ele Mas Ele Tinha Consciência De Que O Herói Era Ele E É Engraçado Quando O Roberto Bolanhos Falava Do Chapolin Ele Descrevia Um Herói Trajado Armado Mas Ele Dava Características De Uma Pessoa Normal Do Dia A Dia Me Parece Muito Com A Pessoa Que Levanta Cedo De Manhã Coloca Sua Marmita Embaixo Do Braço Sem Saber Como Vai Ser O Seu Dia Para Lutar Pelo Pão De Cada Dia E Superar Os Desafios Do Cotidiano Sem O Humor Do Personagem Mas Ele Traz Essa Inspiração De Que Uma Pessoa Normal Pode Ir Além Pode Ir Além Das Suas Capacidades Pode Realizar Grandes Proezas E Reforço Humor A Parte Se Tiveres Fé Realizará Obras Tão Grandes Ou Maiores Do Que As Minhas Mas Eu Como Meus Amigos Começaram Pelos Heróis Da Vida Real E Eu Pela Ficção Eu Quero Fazer De Frente Eu Quero Falar Um Pouquinho Da Vida Real Uma Vez Partilhando Com Luiz Gustavo Eu Falei De Como Me Emociona No Desfile De Sete De Setembro Quando O Corpo De Bombeiros Vai Fazer O Seu Desfile Olha Gente É Assim Eu tenho Barba Minha barba É branca É Mas a emoção Ela Ela vai Além Porque São homens Normais Pais De Família Que Acordam Cedo Para Garantir O Pão De Cada Dia Que Enfrentam Um Inimigo Mais Poderoso Do que Eles Que é O Fogo Para Talvez Arriscar Sua Integridade Para Que Outra Pessoa Não Tenha Prejudicado Sua Integridade E É Curioso Como A Mentalidade Do Bombeiro Faz Ele Superar Um Inimigo Mais Forte Ora Tirando O humor Do Personagem Não Era o Chapolin Tirando O humor Do Personagem Uma Pessoa Normal Que Enfrentava Inimigos Mais Fortes Do que Eles Para Ajudar Pessoas Que Talvez São Mais Fortes Do que Eles Mas Que Estão Lá Com A Disposição De Dar A Vida Em Favor Do Outro Então É Quando Se Fala Em Proteção Eu Lembro De Vários Heróis Conseguiria Falar De Vários Heróis Mas A Minha Emoção Fala Mais Forte Na Necessidade De Citar O Corpo De Bombeiro É Belíssimo Quando Uma Vida É Salva Em Um Acidente E Por Conta Da Prontidão Deles Por Conta Do Conhecimento E Do Treinamento Que Eles Tiveram E Para Nós Às Existe Pode Parecer Que Eles Só Estão Fazendo O Trabalho Deles O Trabalho Deles Mas Mas E Se Eles Não Fizessem O Trabalho Deles O Que Seria Daquela Vida Uma Estatística Um Número Uma História Ser Contada Mas Por Causa Dos Bombeiros Muitas Histórias Que Poderiam Ser Contadas São Histórias Que Continuam Sendo Escritas Então Eu Não Consigo Falar De Proteção E Aí Eu Não Falo De Proteção Combativa Mas Eu Falo Do Zelo Pela Vida Do Outro Proteger Esse Sagrado Que É a Vida Do Outro O Corpo De Bombeiros Pra mim E Assim Como Outras Profissões Que Preservam A Vida Das Pessoas Eu Tenho Como Algo Muito Sagrado É É Um Dom De Deus É Um Dom De Deus Onde Você Revela Também Um Pouco De Deus Na Passagem De Ezequiel Deus Inspira Aquele Profeta A Profetizar Que Aqueles Ossos Secos Voltem A Vida Depois Ele Inspira O Profeta A Soprar A Ordenar Que Venha O Sopro Do Espírito Pra Que Aqueles Aqueles Corpos Voltem A Ser Uma Pessoa Viva Quantos Corpos Sem Vidas Não Estão Hoje Vivos Por Conta Do Sopro De Um Bombeiro De Um Paramédico De Uma Reanimação Então Eu acho Que Eu precisava Fazer essa menção A esses Heróis Tanto Emocionalmente Porque Eu realmente Falar Deles Move Em Emocional Emок Emocional Às Vezes Na Nossa Característica Nerd Né É Que Todos Nós Temos Engraçado Como Quatro Nerds Estão Diferentes Assim Né Mas Com Tanta Coisa Que A Gente Agregou Na nossa vida pra falar de heróis Engraçado Muitos elementos Dos nossos heróis A gente tem no corpo de bombeiros Recito a frase Do Luiz Gustavo Os heróis são inspirados Em virtudes humanas É isso Só mais uma coisa Proteção ao outro No filme Vingadores Ultimato Tem uma cena Em que o personagem Clint Barton E a personagem Natasha Romanoff Eles estão Em busca Da joia da alma É essa pedrinha aqui Caso você não saiba Essa aqui está É a joia da alma A joia da alma Aqui que tem categoria Também é cultura A joia da alma Ela tem um preço Uma alma Por uma alma E É curioso Que os dois personagens Eles ficam disputando Pra ver quem vai dar a vida Pra que o outro consiga Levar a joia da alma E se você analisa a cena Os dois tem motivos justos Pra dar a vida Mas Quando a Natasha Ela Ela dá a vida Dela Ela não só deu a vida Como ela protegeu a vida Do amigo E Não há prova de amor maior Do que aquele que dá a vida Pelos seus amigos Quem conhece a história Dessa personagem Percebe que no começo Ela era uma fria assassina Espiã Cuja única coisa Que importava Era a missão Pra que no final Da trajetória dela No filme A gente consiga acompanhar Todo um processo De conversão Até ela reconhecer Que ela não tinha nada Até ter Aqueles amigos A qual ela chama De família E termina A sua saga Dando a sua vida Pelos seus amigos Então Revela realmente Que O processo de conversão Do homem Culmina Com ele se tornando Outro Cristo A humanidade Segue o barco Então agora Vai Angélica Com você Menina Eu acho Eu adoro a mente humana Porque cada uma Vai por um lado E quando Eu fui pensar Sobre esse Esse tópico Logo Vem assim na minha mente Os intercessores Que se colocam No caminho Do perigo Contra Daqueles Que Que ele Que ele está Protegendo E E assim É só Acho que é só isso Que eu vou colocar Porque vocês já falaram muito Mas Dos Dos intercessores mesmo Sabe Eu estava Me lembrando De um livro Que eu li E Na abertura A pessoa Que faz a apresentação Ela fala Do intercessor Como Ela cita uma música Que eu gosto muito Do Simon E Assim como A ponte Que se deita Sobre as águas Turbulentas E permite Que as pessoas Passem Apesar do movimento Das águas E quem está sentindo Todo o impacto Das águas Turbulentas É a ponte As pessoas Não estão sentindo E elas vão De um ponto ao outro Elas chegam Onde elas precisam estar E quem está sofrendo Todo o impacto É a ponte No caso O intercessor Que Sofre as consequências Daquilo que Os dele Deveriam sofrer Então ele se coloca Nessa Nessa linha Ele está literalmente Na linha de frente Da guerra E ele pode perder Sim a vida Por estar lá Então Enquanto eu ia Meditando Em relação A esse Tema E tendo como base A intercessão Eu mais uma vez Me lembro dos profetas Do antigo testamento Da rainha Esther Que eu amo A rainha Esther Eu acho que ela É uma mulher Um exemplo de mulher Que a gente Tem para ser seguido Também E a oração De Jesus Quando ele fala Que ele já Ele está indo E pede para que O pai cuide Dos que ele Cuidou Enquanto estava aqui E na oração Ele fala Que nenhum Dele se perdeu Só aquele Que já estava Escrito que se perderia Para ser fiel As escrituras Ele 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 o perdeu Mas ele Se coloca Nessa linha A caminho Da cruz Ele fala Ele pede Ele intercede Para que o pai Cuide Dos que Dos que Ficam Dos que não vão Com ele E também Linkar com a passagem Quando Moisés está No monte E Deus Fica Revoltado Com aquela situação Do povo E ele fala Não É Não É esse o povo E ele Meio que desafia Deus A ponto Ele pode perder Também Ele poderia perder Naquele momento A graça Mas ele Ele escolhe Defender Aquele povo Que Deus O entregou Como missão Para que Ele Levasse A terra prometida E lá Ele Ele se coloca Sobre as águas Turbulentas E ele recebe Os impactos Para que aquele povo Chegue Onde eles Precisam chegar Então É O meu olhar Nessa Nessa Nesse tópico Foi mais Essa questão Da intercessão Mesmo Não somente A intercessão Que a gente faz Na oração Mas a intercessão Com a vida Que é uma oração Também Mas a intercessão Em atos E aí Eu me lembrava Da Madre Teresa De Calcutá Que deixou Tudo Tudo que ela tinha Uma vida Muito estável Para dormir no chão E cuidar De um povo Que era esquecido E chorar Por um povo Que era esquecido Então É É isso Acho que eu não vou Falar mais nada Não Só Olha Então falar Falar de Manda Só uma menção Honrosa Porque quando a Angélica Ia dizendo Sobre Moisés Isso que fica Em intermédio Eu lembrei muito De um herói Que é um intermédio Ele é um Exemplo Da ficção E que se encarna Muito Que é o Hellboy O Hellboy Ele Ele vem Para o nosso mundo Para ser realmente Uma arma De destruição Mas ele não Ele é Basicamente Seria um demônio Que veio Para poder destruir Todo mundo Mas ele não quer Ser um intermédio Do mal Para isso Ele foi criado Dentro do Bênis Católico E se torna Um intermédio De proteção Onde ele sabe Que O mal que está Dentro dele Mas também Ele tem a consciência De onde o bem Pode o levar É interessante Que em vários momentos Ele corre O Rosário E está sempre Rezando o Rosário Pedindo Proteção mesmo Para que ele Não perca o controle E nos momentos Onde ele perde o controle Acho que no filme O primeiro filme De ele mostra isso Ele perde o controle O que faz ele voltar É justamente Essa interseção Esse Rosário Que ele vê na mão Da então Namorada E depois Futura esposa dele Eu acho interessante Esse que vem Porque as vezes As pessoas Nascem em algum Lugar mal Ou vê algo assim E pensam Que é fadadas Aquilo E na realidade É pelo contrário Você necessita Talvez Um pouco mais De força Mas se você Encontrar os meios De interseção E os meios E os caminhos Que te levam Para um lugar melhor Você com certeza Consegue superar E reconhecer A verdadeira proteção Que vem de Deus É isso E falar de ato heróico É falar de amor É falar de quem Teve uma experiência De amor E por essa experiência De amor Protege o outro Eu poderia aqui Citar vários Casos Mas um específico Que a gente estava lembrando Há algumas horas Atrás Foi quando eu chorei No cinema Foi quando Vendo o Logan Na última cena Na cena Que ele literalmente Morre Ele aprendeu De tanto Proteger Os outros Sendo o herói E as vezes O anti-herói Ele de tanto Proteger os outros Acabou isolando Porque tinha Muitas vezes Medo de amar E quando se percebeu Sendo amado Por uma filha Nos últimos segundos De vida Ele meio que Se converte E aceita Esse amor Dessa filha E isso No filme Me fez chorar E me faz Meditar De quantas pessoas As pessoas hoje Assim como Personagem Pela falta De amor Se isolam Porque muitas vezes O ato de proteger É um ato De amor É um ato De quem ama Quem ama Cuida Como já diz A velha frase Quem ama Protege E passar por uma experiência De amor Passa também Por uma experiência De proteção Assim como O amor misericordioso Do pai Nos protege Porque nos ama Todo ato Heroico Seja nos quadrinhos Ou na vida real É também um ato De amor Desde muitas vezes Aquele herói Que para proteger Sua família Tem que distanciá-la Como ocorre Muitas vezes Na mística Dos heróis De uma forma Mais geral Também Como naquele herói Que para proteger Aqueles que ama Muitas vezes Renega a si mesmo Como o próprio Wolverine Citando ele Como exemplo Então para Dar uma fechada O ato De proteção Como um ato Heroico Passa também Pelo ato De amar Pelo ato De puro amor Você transformar Esse amor Que você tem Em um cuidado Em um ato Seja ele Grande ou pequeno No ato heroico Ou nos atos Da vida E agora Vamos para o nosso Terceiro tópico Que é o Professor Boris E lembrando sempre Vamos ao nosso Terceiro tópico Ele já foi Meio que falado Já demos Alguns spoilers Mas agora Vamos nos aprofundar Seus heróis Dos tempos De hoje E para começar Vamos começar Com a Maria Angélica Para não ficar Aquela coisa Você deixa por último Deixa por último Então vamos começar Com ela Bendita é sua Entre nós Vai você Maria Angélica Ok Os meus heróis Os meus heróis Os meus heróis Não São meus também Mas como Acho que o Ricardo Já falou Dos médicos As pessoas As pessoas que estão À frente Na luta Do contexto atual Que a gente está vivendo Da Da pandemia E pensar Que eles correm Todo risco Eu estava assistindo Uma Como é que fala Uma comercial Mostrando E eu fiquei Realmente Muito Mexida Vendo esse Esse vídeo Eu tinha um sonho Eu tinha que ser médica E depois eu descobri Que não era isso De jeito nenhum Mas enquanto eu vi Eu fiquei pensando Nossa Eles são realmente heróis Eles são Realmente heróis Enquanto eu assistia Essa propaganda Que eu nem lembro Do que que era Mas Eu Eu sentia isso Eles são Realmente heróis Não é brincadeira É verdade Heróis existem E Então assim Eu acredito que É meio que unânime Essa Essa Colocação Esses profissionais Eles são heróis Hoje Eles são heróis Da atualidade E agora Pensando como um todo É E voltando A A minha colocação Do tópico anterior É Os intercessores Eles são heróis Deste tempo Porque Assim como Os profissionais Da saúde Eles estão Diretamente É Agindo Agindo diretamente Nessa luta O que nos resta É Interceder por aqueles Que Chegam a esse auxílio Mas sim por aqueles Que não chegam Por qualquer outro motivo Que não seja só a doença Que arrasa o mundo hoje A pandemia Mas Os outros motivos As consequências Da pandemia Toda crise Tem uma consequência E se colocar E chorar Por esses também Acho Nesse tempo Nesse contexto Que a gente vive Eu não consigo Pensar em Outras Outros Outros Heróis Pensar Nos sacerdotes Que se dispõem A atender As pessoas Que sofrem Pelo celular As pessoas Que se dispõem Do seu tempo Que poderiam estar Fazendo outras coisas Porque estão Na quarentena Então estão dentro De casa Não estão trabalhando Ou fazendo home office Mas que Se dispõem A atender Pessoas Que estão sofrendo De uma maneira Que a gente nunca esperou Que pudesse acontecer E se colocar Como Oferta Por aqueles Que sofrem Eu acho A gente Quando a gente faz Vigília A gente está acostumado A nossa vigília É né Certinha A gente ir lá Sair de casa De madrugada E sente O impacto Da nossa intercessão Na humanidade E de hoje A nossa vigília Ser em casa Com o que a gente Tem à disposição Mas de Sentir também Que Deus Ele age A partir Das nossas Da nossa Da nossa Pequenidade De tudo que a gente Tem para dar Que é isso A gente não pode Fazer mais nada Mas que Causa impacto Nessas vidas Eu acho que Eu falei demais Então eu vou Parar aqui E aí Sai Bom E agora Eu vou passar Para o nosso Professor Vai Luiz Gustavo Vou 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 Então gente Eu tava dizendo Que eu sou muito Eu sou muito Abençoado Porque eu sempre Tive os meus heróis Muito próximos Né É Vamos lá Vamos ver se eu consigo Falar Porque O meu herói na ficção O meu maior herói na ficção Né É o Mark Spector Né Mais conhecido como Cavaleiro da Lua Eu conheci ele Meio que por uma casa E eu tava passando Num momento É muito difícil Né E ele realmente Me ensinou Como lidar Comigo Como ser o mesmo Né Em várias situações E ter É A capacidade De ser a mesma pessoa O mesmo Luiz Do trabalho O mesmo Luiz Da comunidade O mesmo Luiz Como professor O mesmo Luiz Estudando Né Ser o mesmo E Mark Spector Ele tem oito Personalidades Né Contadas Até então São só oito Personalidades Ele é esquizofrênico E tem múltiplas Personalidades Né Até mesmo O Cavaleiro da Lua Que é a Identidade Conta o super-herói Ele tem Quatro personalidades Né Porque Lendo e aprofundando Um pouco sobre ele Os poderes dele São Alterados De acordo Com Com as fases Da Lua Mas também Altera a sua Personalidade Né E depois Ele tem Outras personalidades Que ele cria Como Steve Glend Que é um bilionário Ele tem o taxista Louque Enfim Mas um grande ensinamento Que eu tive Com ele Foi Ser o mesmo Sabe Ser o mesmo Assim E o herói Como eu disse Eu sempre Disso meus heróis Muito perto Né O meu pai Ele foi bombeiro Né Ele é um bombeiro Aposentado E Sem são de dúvida É o meu herói Eu vi Assim Com certeza Ele salvou Muito mais vidas Do que eu vou salvar Em toda a minha vida Ele fez a diferença Na vida de muitas pessoas Né E fez de tudo Mesmo Assim Eu que tive A oportunidade De ser criado Basicamente Né Eu tinha Minha formação Minha criação Foi dentro De um corpo De bombeiro Eu vi Assim Por quanto Eles são heróis Sabe Não só o meu pai Por ser meu pai Mas o meu pai Me proporcionou Me conhecer Por exemplo Eu acho que Todo jovem Deveria conhecer A base De Franco Da Rocha Que é onde faz Os treinamentos Dos bombeiros É incrível É um lugar Incrível É um lugar Que te leva A sonhar Primeiramente Não a ser bombeiro Mas a você ser Uma pessoa de bem Esse foi o primeiro Valor que eu aprendi Com meu pai Não foi nem O fato de ser Ah, eu vou ser isso Aquilo Mas é de ser Uma pessoa de bem Esse é o principal Ato de heroísmo Que qualquer ser humano Poderia fazer É ser uma pessoa de bem Independente da situação Isso eu aprendi Muito bem Muito cedo E vendo meu pai Trabalhar Meu pai sendo de casa Eu sofria Um outro lado Que era o lado De saber E despedir A mão com as vezes De não saber Se meu pai Ia voltar ou não Mas depois De reconhecer Que realmente Ele salvava vidas E eu comecei A rezar Entra o outro ponto Que a Angélica falava Esse processo Da intercessão O meu processo De conversão Meu pai já Já estava Na reta final Do corpo de bombeiro Então O nosso contato Era um pouco limitado Depois eu fui Para a faculdade Passei por lindas e vindas Aí quando eu vim Para a comunidade Que foi realmente Quando eu encontrei O meu lugar Também como intercessor Meu pai já estava Em reta final Na sua carreira E Eu tive o grande papel De rezar Não só para ele Mas as primeiras pessoas Que eu exalava Era justamente Os bombeiros Por ser os mais próximos Mas também Os para-médicos Os médicos Os enfermeiros Eu já intercedia Antes mesmo Dessa Desse caos Colapso Ou dessa pandemia Como queiram chamar Já intercedia por eles Por realmente ver O quanto eles podem ser Heróicos Sem nada Porque Eu já vi Muitas situações Não vou expor Muitas situações Do nada E simplesmente Com a inteligência A inteligência E fazer a diferença Na vida de alguém Por várias vezes Por vários relatos Não do meu pai Porque o meu pai Em si Ele nunca foi uma pessoa De se gabar Quanto a isso Mas dos seus amigos Que se tornaram Depois os meus amigos E também alguns Dos meus netores Discutaram O quanto a inteligência Poderia fazer a diferença Na vida de alguém Porque às vezes Falta algum recurso E isso é muito heróico Os heróicos Trazem Os heróis Trazem muito isso Em vários momentos De dificuldade Onde não tem recurso Tem a superação Mas acima de tudo Tem a inteligência Por isso Por exemplo Os meus heróis Nenhum deles Tem superpoderes Tem um deles São metomanos Por assim dizer Cavaleiro da lua Por si só Ele não tem O superpoder Porque nem se sabe Ele é tão maluco Que nem sabe Se ele realmente Foi lá Alcançado pelo Conchu lá Que é o deus da lua O questão Ele tem Ele não tem Tanto não tem poder Que nem rosto ele tem Não tem cara Não tem cara O grande superpoder Do cara É fazer pergunta E eu aprendi muito isso Com ele Tanto é que até mesmo Para poder pesquisar Os temas aqui Eu sou muito questionador O meu lado científico Se tem muito Pela questão Do questão É claro que ele tem As suas dificuldades As suas feridas De confiar nas pessoas Mas acima de tudo Ele me ensinou Que é sempre importante Questionar Questionar De uma maneira Inteligente Aí eu faço menção A todos os Enfermeiros também Porque eu vejo que Essa pandemia Esse processo Que a gente passar Que a gente vem passando Tem que ser vencido Com fé E com inteligência É isso Diz aí Itadeu Sabe quando você Fica assim Tentando evitar Uma coisa Que você sabe Que vai acontecer Mas que você Tem a falsa ilusão De que você pode evitar Eu pensei Que eu não ia Me emocionar Esse programa Tem tudo Para não ser Um programa Emotivo Eu estou falando De heróis Mas Eu comi salgadinho Bebi água Fiz expressões Faciais Mas Me ajudem Essa coisa Do ser humano Ter superpoder É verdade Ou é lenda Eu vou tentar Poetizar um pouco Assim porque Vai ficar mais fácil De eu falar Mas Um homem Ficou conhecido Pelo poder Que ele tinha De controlar A chuva O efeito Que a chuva Causava Em todo mundo Para ele Parecia Que não tinha Efeito nenhum Esse homem Ele Também tinha Um superpoder De Mostrar Para o brasileiro Quem o brasileiro É Do que Que o brasileiro É capaz O brasileiro Não Não é Aquela coisa Que Nelson Rodrigues Dizia Aquela coisa Engessada No complexo De vira-lata Esse cara Provou o contrário Os heróis Sempre tem Um antagonista Né Esse cara Dividia A sua arena De combate Com cinco Seis antagonistas Nigel Mansell Alan Prost Nelson Piquet Entre outros E era incrível Como a chuva Era um temor Para todos os caras Para ele não Um carro De Fórmula 1 Para atingir O seu ápice Precisava De seis marchas Para chegar No mais forte Do motor Só que Para você Chegar Na marcha Mais forte Você ia ter Que passar Marcha Por marcha Esse cara Conseguiu Chegar na sexta Marcha Sem nenhuma Das outras É impossível Mas acima de tudo Ele Ele deu Para o brasileiro Uma coisa Que Ninguém mais Conseguiu dar Como ele dava Para um povo Alegria Alegria Ele tem Uma frase Que Que diz O seguinte Se a corrida Está favorável Eu corro Para vencer E venço Se a situação Não está boa Eu ainda Consigo vencer E se tudo Corre contra mim Eu ainda Sou páreo E Domingo Nunca mais Foi a mesma Coisa Né Eu Eu Tenho um herói Assim Que é um humano Que eu acredito Assim Faz a gente Às vezes Acreditar Que o humano Pode ter Superpoder Que é O Ayrton Senna Assim Já tem lágrima Aqui Mas é O que ele Causou No No Brasil Ele salvou Muita gente Da tristeza Que Aquele Contexto Impulha Na gente O Brasil Sofria Muito De muitas Formas Ele Venceu Essa tristeza Venceu Esse sofrimento Ele deu Ele deu O que o brasileiro Não conseguia Por si só Que era um pouco De alegria E Quando Quando você Lembra Do Ayrton Senna Você lembra Da capacidade Que ele tinha De colocar Toda a sua família Junta na frente Da televisão Para ver ele Correr Para ser feliz Junto E nunca mais Foi assim No domingo Depois da missa A gente chegava Da missa Era corrida E almoçar Em família Junto E nunca mais Foi assim Porque o nosso Herói Não precisou Mais ganhar Então É É muito Forte Eu tenho Me emociona Porque eu tenho Memórias muito Fortes Assim E Posso dizer Ele me salvou Salvou minha infância Salvou minha infância De Ser menos feliz Do que foi Porque eu tive O privilégio De ver esse cara Conseguir Sozinho Só com Os seus superpoderes Alegrar um país Inteiro Coisa que ninguém Mais fez Como ele fez Fica aí A minha homenagem Ayrton Senna Da Silva Ayrton Senna Do Brasil Meu Ayrton Senna Quero também Lembrar Dos sacerdotes Que doaram Seus respiradores Para jovens Para jovens Contaminados Pelo Covid E custando As vidas São heróis Heróis De verdade Sim Usam Suas capas Sagradas Sagradas Seus paramentos Sagrados Sim Tem superpoderes Sim Dados pelo próprio Deus E sim Pelos seus Poderes Salvaram As vidas De muita gente Então Precisava também Fazer essa menção Nesse tempo De pandemia Esses sacerdotes Que ofertaram As suas vidas Para que outros Pudessem dar continuidade E todos E todos os sacerdotes Que andam de barco Para desistir De um lugar A outro Padres que saem Aqui Para alimentar Crianças Que tem fome Na África Para cuidar Da saúde Deles É engraçado Que Ainda temos Muitos São São José Anchieta Por aí Tem muito lugar Que ainda não ouviu Falar de Deus E tem Muitos Padres Desbravando Evangelizando Nesse mundo Então Os nossos heróis De capa E tudo Então aí Nossos sacerdotes Desculpa Ser um pouco Extenso nisso Mas eu não posso Também Deixar de mencionar Uma classe De heróis Que Eu não sei Se eu vou me emocionar Mas cortou um cena Ou com ele Mas é o idoso O idoso Gente O idoso Superou Aquilo que hoje Você reclama Aquilo que você Tá reclamando Hoje O idoso Já venceu E é engraçado Que essa batalha Que você tá Travando junto Pode ter certeza Que perto de você Tem um idoso Do seu lado Que talvez Você nem respeite Né Preciso dar Essa mensagem Pra você Talvez você Não Por não escutar O idoso Você perca Né Esse idoso Já venceu E ele tá muito perto De não precisar Lutar mais Ele tem muito A oferecer Muito A te salvar Então É Do mesmo jeito Que nós gostamos De ler os quadrinhos Acompanhar os animes Leia a história Do idoso Que tá perto de você Não despreze Aquele cabelo branco Certo? É isso Bom Eu tava quase aqui Chorando Tá bem? Que a gente Lembra Dos nossos Heróis de hoje Né Eu lembro muito Do meu pai Na época Que tava vivo Né Hoje é falecido Como todo nordestino Trabalhou no posto De gasolina Não que todos Tenham trabalhado Mas Ele de uma forma Especial Né Foi Acolhido aqui Por portugueses E ele conseguiu Me deixar Me dar uma educação Que naquela época Era uma educação média Né Graças a Deus Eu estudei Na escola Da Força Peticionária Brasileira Nos pracinhas Né Onde Também São Uma escola Uma escola Meio que militar Na época E Recordar Dos heróis É também Recordar De tantas Outras Histórias Do Como o meu pai Nordestino Que vem Aqui pra capital Fazer sua vida Né E E E Trabalhar E trabalhar E trabalhar E dar A possível educação Que ele podia dar Pros seus filhos E hoje Eu agradeço Muito isso Muito a parte Da herança Que eu tenho Hoje Vem dele Né É até um Testemunho Algo pessoal Que Pelo fato De ser O mais velho Em casa E ser muito Parecido Fisicamente Com ele Eu odiava Isso Né Eu falava Que eu não tinha Identidade Que era Fotocópia Do seu pai E isso Me constrangia Muito E Hoje Ele já Falecido Já Com sua História Revendo Sua história Ele foi um herói Pra época dele Né Hoje Se eu tenho Pra ter uma ideia A minha referência Musical Não é daqui Porque a memória Que eu tenho Afetiva Da Família É uma vez Por ano A gente se encontrar Porque meu pai Trabalhava pra Portugueses Ia todo ano Ia todo ano Para a festa Dos planificadores Da região sul Onde todo ano Havia o show Do Roberto Leal Então minha referência Musical Não é uma referência De MPB Não é uma referência Internacional É uma referência Portuguesa E lembrar dele É lembrar desse Ato de heroísmo Como tantos Outros heróis Pequenos Grandes heróis Que no decorrer Da história Pessoal De cada um Se doam Passam pelo amor Que protege E dão a vida Daquilo que eles Não tem Que é muitas vezes O nosso desejo De ter filhos E não dá Melhor Falando melhor E da educação Que a gente não teve Foi Minha homenagem Foi esses Pequenos heróis Como tantos Outros migrantes E imigrantes Que constroem A nossa terra Né Hoje Se eu vejo Uma música Do Roberto Leal Eu tenho guardado aqui Porque a minha mãe Ama aquele disco De 1978 Se hoje Eu escuto Um fado Ou uma música dele Eu vou às lágrimas Em menos de Dois minutos Porque a referência Afetiva É de um herói Como tantos Outros Que Se dispôs Da vida Pra ir pra outra Cidade Se dispôs Da vida Pra crescer Em uma cidade Grande E proteger E amar E amar E amar Como Jesus Nos ama Muito Muito E muito Então falar De herói É falar De amor É falar De paternidade É falar De atos Mas também Falar Do humano Desse humano Amor De Deus Desse humano Amor Dos homens É falar Das nossas manhãs De domingo Com Ayrton Senna Daquela curva Do tamburelo Que o levou E na época Eu já trabalhava Foi meu primeiro emprego Trabalhava Em banca De jornal Acho que por isso Que eu sou tão nerd Assim pro GP O trabalho Ajudou E E ter acompanhado Toda essa evolução E ter tido A oportunidade De abraçar Hoje Eu não tenho mais Porque ele está Lá de cima Intercedendo Reparando as brechas Dos nossos erros Pela oração E minha homenagem Para tantos outros Migrantes E imigrantes Que num país continental Como o nosso Constroem a nossa história E falar disso É falar do meu pai Eu tenho que me controlar Muito Para não chorar aqui Né Porque mexe muito Com a gente Meu herói É um concurso Você que tem O seu pai perto Ainda E ainda está vivo Aproveite O momento Abrace Porque quando for Só vai restar Lembranças E saudade Saudade Das brigas Saudade Daquilo que Poderia ter sido Boos momentos E por mais que a gente Tenham brigas Não foram Mas a saudade De ter tido Pai E hoje Recorrendo a São José Como pai Né Eu peço Muita proteção São José Também como pai Como aquele que amou O menino Cristo E a providência Para a nossa vocação E fica A minha sincera Homenagem A não só A figura paterna Mas também Ao herói Paterno São José Que através dele Um outro herói O próprio Cristo Jesus Né Eu tenho uma frase Que me é Muito cara Que O maior de todos Os artistas É Deus Né A minha vocação Artística Nasceu De uma ação De graças De missa E a ele Que eu devolvo Assim como O meu pai Né Que tem a oportunidade De conhecer O sabê-lo Da sua história E hoje Está no céu Intercedendo Para ele É o meu Grande herói E deixo aqui Secar as lágrimas Né Que a gente fica Né Tem o motivo Eu não esperava Que seja Um negócio Tão emotivo Assim Quase Fio de ouro Nesse negócio As duas emoções Foi pro programa passado Mas as emoções Vem cá hoje Né A flor da pele Perfeito rebote Pomerangue E agora Né Depois de tudo isso Vamos ao nosso Momento do Jabá Jabá Momento do Jabá Né Eu vou começar Né Dando a referência Né Do Gianfrancesco Guarnieri Dos livros Do Gianfrancesco Guarnieri Né Também Da Da saga Da Marvel Né No caso Da Dos Vingadores Não só o último filme Mas todos os filmes Né Pra entender bem Essa saga Né Eu também sou Da época dos Cavaleiros Então eu aprendi muito Inclusive sobre história Né Os Cavaleiros É uma história Assim direta E é uma das minhas Referências pessoais Também Eu confesso Que esse programa Me surpreendeu Estou surpreso É uma confissão Que eu tenho Agora neste momento E E é isso Agora fica à vontade Quem quiser Faça aí o seu Jabá Vai Facebook Tadeu Oliveira Pode adicionar lá Instagram Arroba Tadeu Oliveira Tá bom? Nós avisamos você Nós avisamos você No 100 Categorias A gente fala De tudo A gente não escolhe O assunto A gente vai Dentro do negócio Se você quer saber Mais sobre nós Nossas redes sociais Estão à disposição Manda uma mensagem Vamos trocar uma ideia A gente chama No WhatsApp A gente dá continuidade Se você quer falar Mais sobre o assunto Curta O nosso vídeo Se inscreva No nosso canal Porque você Se inscrevendo No nosso canal Vem surpresa Por aí Você não tem ideia Do que está sendo Preparado Para você Que é a razão Da gente estar aqui Muito obrigado De maneira pessoal E também comunitária Dos meus irmãos Para você Que está assistindo Esse vídeo Nós ficamos Muito felizes Sempre reforçando Que é para você Que a gente faz Hoje também Fomos surpreendidos Isso mostra Que o Sem Categoria Não tem roteiro Isso não é Não estava previsto A gente está lá Estuda Trabalha O tema Mas meu Sem categoria Aqui o negócio É na verdade Aqui o negócio É na verdade E aqui você Vai encontrar Também Um caminho Para a verdade Quero fazer um jabá Muito legal aqui Está vendo Nessa galerinha aqui Que tem em volta De mim Gente da melhor Qualidade Também adicionem eles Nas redes sociais Você só tem a ganhar Sem categoria Segue Que vai dar bom Vai Maria Angélica Agora é com você Agora sou eu É isso É A gente já está com sono Muito sono Desculpa Mas Cada um tem seu super poder O meu é dormir O meu é dormir É Eu vou Se der eu faço É Mas vamos agora Falar de coisa séria É Vou indicar uma música Para vocês escutarem Aí quem não sabe inglês Porque é inglês Vai lá no Letras E Leia a tradução Porque é uma música Muito bonita mesmo Eu citei ela já aqui É Bridge Over Troubled Water É do Simon Gaffico E É Escuta Simon Gaffico Que é muito bom Escuta tudo deles Mas Eu vou mandar O link aqui Para vocês escutarem É uma música Muito bonita Muito bonita mesmo E ela Da mesma maneira Que a letra Ela Tem uma Uma Mensagem Ela cresce Na No arranjo Assim É uma coisa Muito fantástica É uma experiência Muito Sobrenatural Escutar essa música Eu tenho Toda vez que eu escuto Eu sinto uma coisa diferente E Um filme Que eu vou indicar É Que vai falar Muito da jornada Do herói Que eu falei Lá na primeira parte Que chama Raid É muito bonitinho Eu assisti na Netflix Esses dias com a minha mãe E é a história De uma menininha E aí Eu assisti lá Que ele vai Se você prestar atenção No que eu falei Aqui da jornada Do herói E observar o filme Você vai ver Que ela tem Ela é Ela é uma heroína É A Rainer Leia A A história da Rainer Conheça A Rainer E tem filmes Também aí Para assistir Acho que É isso E também Vou fazer um Jabá pessoal Aqui Eu escrevo Eu tenho uma coluna No Conchalon.org E Chama Crônicas do Cé Ficção Tá gente Não é uma Não é uma Arrebatamento místico Que eu tenho Eu escrevo Eu crio Na minha cabeça E Ano passado Eu fiz Eu escrevi Sobre a A Semana Santa Da visão De Nossa Senhora E eu acho Seria interessante Dar uma olhadinha lá Porque Conta a história Da Daquilo que a gente Falou Do maior Ato heróico Da história Da visão Daquela Que foi A porta de entrada É ficção Voltando Quero fixar isso Muito É ficção Não é Não é uma Revelação Mas É uma inspiração Que parte da oração Então É isso Quer se aventurar Na ficção De alguma coisa Interessante Eu acho que é interessante Porque eu que escrevo Mas Eu que leio Eu acho que é bom É interessante Eu também leio E sou fã Como leitor Eu recomendo Então pronto Nós temos pessoas De muita credibilidade Indicando também Aí Quem quiser Dar uma olhadinha lá É isso Acho que Vou parar por aqui Porque eu estou com muito sono Bom Acabei lembrando Né Do filme Né Do Mazaropi Que tinha citado Né Os filmes do Mazaropi Inclusive Um especial Chamado Tapete Vermelho Que não é o Mazaropi É o Matheus Mastergarni Que faz uma homenagem Ao Mazaropi Com o mesmo personagem Com o Jerka Um filme muito bom Onde vai até a parecida Para ver o filme do Mazaropi Recomendo Aí já aproveita Deixa Da referência Já passa a bola Para o Luiz Fazer o javadeiro Direto da terra da mãe Vamos lá Vamos lá Eu continuo aqui Na campanha De por favor Leia os clássicos Vou indicar O livro aqui De um dos O segundo Maior escritor Que eu conheço Eu sou muito fã Do Júlio Verne Capitão de 15 anos É uma ótima aventura Para vocês É um livro fantástico De verdade Mostra muito O olhar heróico Perante aos seus heróis De um jovem Então pode ser um jovem E o capitão O quanto ele é Ele cresce E amadurece Durante a história Eu acho fantástica Essa história Eu gosto demais É uma das histórias Que eu mais gosto Eu vivo lendo E relendo ela Vou indicar também Um livro aqui De um contemporâneo Um dos maiores escritores Da Da juventude Por assim dizer Não vou dizer Para as crianças Mas para os jovens em si Leiam Leiam Sítio do Picapá Amarelo É muito bom É de verdade Mostra muitos aspectos Da infância Que Infelizmente Vão sendo motivados Por muitos aspectos Mas que vale a pena Resgatar E para poder resgatar Também É um filme Que eu sou fã E meu pai também é fã Vai como homenagem Para ele Efeito colateral Eu acho que esse é o nome Que conta a história Dos bombeiros A relação de pai e filho Eu acho muito interessante E tem um outro Que eu não vou me lembrar agora Eu acredito que o nome Seja Guardas Anjos Anjos de guarda Guardas de anjo Algo assim Que fala sobre As pessoas Que vão resgatar No mar Também é uma espécie Dos bombeiros Mas eles vão resgatar Anjos da vida Mais bravos Do que o mar Kevin Costner E Ashton Cutcher Filmaço 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 Anjos da vida Mais bravos Do que o mar Anjos da vida Você vê como Ser categoria A gente se completa Com alguém Um outro já Um recebe Outro levanta Outro corta Exatamente Exatamente E é fantástico E para os fãs E para os fãs De quadrinhos Para os nerds De quadrinhos Eu deixo uma missão Eu vou deixar aqui Uma música Que essa é música De um quadrinho Extremamente famoso O nome dela É do Beethoven É Sonata da Lua Ela toca nos quadrinhos Eu quero ver Se vocês descobrem Se vocês descobrem Qual é O Homem de Admonia de Sônia Então deixa nos comentários Ele é fantástico E é uma canção Uma canção heróica Que faz toda a diferença Na sua alma também É isso Aquele abraço Comenta nos vídeos Quem é o seu herói Por que ele te marcou Conta também você A sua história para a gente A gente vai ficar muito feliz Também em te ouvir Você faz parte Do Sem Categoria Isso aqui também Conta com a sua história Conta para a gente Comente Deixe sugestão de tópicos Com sugestão de temas Não esqueça da promoção Assista três vídeos Sem categoria Assina o canal E aperta o sininho É isso aí galera Por hoje é só Nós somos o Sem Categoria Feito especialmente Para você Essa edição especial Sobre heróis Que realmente Nos surpreendeu Eu estou saindo daqui hoje Exatamente surpreendido Junto com os meus irmãos E feito especialmente Especialmente Para você Está deu? Eu queria dar um aviso Eu quero que vocês contem comigo Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Se não curtir Se não comentar E não compartilhar Já sabe né? Fica o aviso Eu vou mostrar a minha foto Com a Manopla É Eu vou mostrar a minha foto Com a Manopla Eu Eu só quero fazer assim né O último O Cavaleiro da Lua Não é o Batman da Marvel Vamos deixar claro Só deixar claro aqui Por favor É É É isso mesmo É É isso mesmo É isso mesmo Eu acompanho o relator Não é Não tem nada a ver E agora Eu quero fazer uma homenagem Eu vou Eu vou aqui Lembrar né Uma das frases Que me marcou De um grande herói Baiton Seno né Quero terminar o programa Dizendo as suas palavras Eu já enxuguei as lágrimas Não faz isso De novo não Cara Vamos ver Se eu Vocês estão vendo Que só os homens estão chorando Né gente Ok Obrigada É porque a mulher é racional A mulher da turma é racional Oh minha filha Um dia a gente te conta a história A gente vai te contar a história Pois é Mas Mas o Ailton Ele tem até uma entrevista Que ele diz mais ou menos assim né Eu não sei onde você tá Eu não sei o que você tá fazendo Eu não sei que tempo que é hoje Né Eu não sei Quais são as suas pretensões Os seus sonhos Mas seja como for Né Persista Insista com muita fé Com muita coragem E com muita determinação Porque eu não sei Como Mas de alguma maneira Você chega lá Eu tenho certeza Que de alguma maneira Você chega lá E é isso Aquele abraço galera Shalom Adios Saindo Porque foi demais Pra todos nós Até logo Foi jogar minhas lágrimas Esperamos você Muito em breve Muito em breve Não deixe de Não deixe de deixar O seu comentário Sem categoria Pra você Amém 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 Legenda Adriana Zanotto